Olá pessoal, sou o professor Fernando Andriã, sou coordenador do curso de gestão financeira. A área financeira é uma das áreas mais importantes de qualquer organização. A Universidade de São Francisco trouxe um curso que vai preparar o profissional desde a captação, análise de investimento, planejamento financeiro, planejamento fiscal, controle de custos de caixa e, muito mais, a saúde financeira da empresa. Os nossos professores estão preparados teoricamente e possuem uma vivência prática. Nós também temos uma matriz curricular que ajuda o aluno a trazer processo para a empresa na questão financeira. A São Francisco tem já um ensino de qualidade de muitos anos. Venha fazer conosco! A São Francisco tem já um ensino de qualidade de custos de caixa e, muito mais, a saúde financeira da empresa.